Irmã, 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 eu posso brincar com você? É claro que não, né? Tá bom, seu chato. Vou ter chocolate. Se eu dar esse pedaço no país. Oh my God! Come! Come, come, come! Come, come, come! Irmão, 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 você me dá um pedacinho? Cali, irmão. Que não. Isso não é pra vocês aprenderem não ser ingolistas. Não, as pessoas ficam querendo, porque aí você dá um pedacinho pra ela. Tem que aprender a dividir.